O portal AgroLink está em Campinas, em São Paulo, acompanhando o evento da Valagro, Future Farming. Eu estou agora com o Geluca de Tomaso, que vai nos falar sobre a apresentação. Soluções sustentáveis a partir da plataforma de inovação da Valagro. Em termos de soluções sustentáveis, o que tem sido feito no Brasil e também nas unidades do exterior? A Valagro já faz anos que tem várias soluções aqui no Brasil, desenvolvidas no grupo dos cultivos das grandes culturas, soja, milho e HF. Soluções para a mais importante que temos já no mercado disponível aqui no Brasil é para a proteção dos cultivos no caso do estresse biótico dos cultivos. Então, essa tecnologia que já foi apresentada hoje mesmo, ajuda a planta para se desenvolver melhor, reduzir o efeito negativo, o impacto negativo, que o estresse biótico, como pode ser seco, frio, calor, luz, afetando o potencial genético da mesma. Então, a aplicação dessa solução, como o Megafol, nos permite reduzir essa redução da produção. Outra solução, outra inovação tecnológica que a Valagro lançou ano passado é o produto Hildon, por exemplo, sobre os cantos cultivos, soja e milho, para estimular, mexer na fisiologia da planta, ativar todos os processos que deixam a planta produzir mais. Então, a planta tem processos como transporte de açúcar, soluto, como divisão celular, que nos permite, com essa tecnologia, alcançar a meta de aumentar até um 15%, 20% a produtividade para hectare. Então, essas são as mais importantes, mas temos várias tecnologias para proteção da raiz, arraizamento, desenvolvimento da planta, toda feita com a nossa tecnologia, usando essa abordagem de conhecimento de como as plantas atuam e como uma molécula, um composto, pode mexer na fisiologia da planta para melhorar essa atividade da planta mesma. G. Luca, foi abordado bastante a questão da agricultura do amanhã pela Valagro. Para o produtor rural brasileiro, essa agricultura do amanhã, na visão da empresa, como ela vai ser vista, como ela vai ser desenvolvida ao longo dos anos? Valagro tem um projeto bastante claro aqui no Brasil para crescer e para crescer junto com os agricultores. Como vimos, a agricultura, em geral, tem vários desafios. Temos que produzir mais comida porque a população mundial está subindo. Temos que produzir mais comida de jeito sustentável, no respeito do meio ambiente e também com menos recursos. Então, a atividade, o desafio da Valagro é fornecer para os agricultores do Brasil ferramentas para atingir essas metas. Então, algo que possa ajudar para melhorar a produtividade, respeitar o meio ambiente. Todos os produtos que a gente desenvolve são produtos biológicos, que não têm impacto ambiental e que ajudam a melhorar a produtividade. Mais produtividade no respeito do meio ambiente com menos recursos. Isso é algo que a Valagro quer fazer aqui no Brasil, está fazendo já no mundo. E temos um projeto bem forte, temos já a planta de produção, vamos ter pesquisa que vai trabalhar junto com a pesquisa que já temos em outro lugar, na Itália, na Caça Matriz. Esse é o desafio da Valagro aqui para o Brasil. Geluca, finalizando, este evento é uma troca de conhecimento. Temos pesquisadores e professores ressaltando essa importância para o produtor rural. A iniciativa ajuda nessa questão de inovação da Valagro? Claro, a troca de informações, de ponto de vista, de informações, é a base para a pesquisa, para a inovação, para se melhorar. Então, sem troca de informações, sem juntar pessoal, pesquisadores, consultores, ninguém chega a um resultado final bom. Então, para a Valagro sempre foi, vai ser importante essa cooperação, interação entre várias funções de agricultura, pesquisadores e inovadores. Eu conversei com Geluca de Tomaso, eu estou no evento da Valagro em Campinas, São Paulo. Aline Merladete para o portal AgroLink.